olá pessoal voltamos com mais um vídeo da série escada flutuante no barranco ou escada em um terreno inclinado se você é novo por aqui é o seguinte nós estamos fazendo alguns vídeos mostrando um trabalho que nós estamos executando que é a construção de uma escada feita em um barranco mostramos todo o passo a passo desde a marcação do gabarito até a confecção das formas o qual essa que estou montando aqui é uma delas lembrando que no vídeo anterior eu mostrei para vocês a confecção e a montagem da ferragem dessa escada esse é o penúltimo vídeo da série que nós estamos mostrando aqui agora só reforçando para que não resta nenhuma dúvida no vídeo anterior a este nós deixamos todo o passo a passo da confecção e montagem da ferragem dessa escada inclusive a ferragem dos pilares o qual mede 40 por 40 por 2 metros de profundidade é um dos pilares muito muito arrojado o qual vai suportar o peso dessa escada essa ferragem que vocês estão vendo aqui ó ela ficou em forma de corrente porque como a escada é flutuante ela interliga o degrau da pisada com o espelho ficando assim igual a escada em cascata a diferença é que essa escada é muito grande o menor qual o degrau dessa escada mede um metro e 78 centímetros por 95 centímetros de largura e aqui pessoal essa mangueira que vocês estão vendo aqui ó foi uma dúvida que as pessoas nos perguntaram aqui no comentário do outro vídeo roberto como que é feito a parte da tubulação de energia já que você falou que a escada é flutuante e terá lâmpadas de led como vocês acompanham nós fizemos o furo na tábua usando essa furadeira com uma uma serra copo de 22 milímetros já que a mangueira é 20 milímetros mais conhecida por mangueira de meia então nós fizemos um furo do lado do outro e olha só como é que é feito a passagem da mangueira a gente pega passa por baixo da ferragem de forma que ela ela fica livre onde vai concreto em volta da mangueira e não interferindo assim na aderência do ferro e o concreto na aderência entre o ferro e o concreto e agora se nós colocamos no lugar que nós furamos que quando tirarmos essa forma ela vai ficar a pontinha aí assim o eletricista vem corta e passa as lâmpadas de led vamos pegar a outra mangueira que vocês estão vendo aqui ó vamos pegar a outra e vamos enfiar no furo do lado essa mangueira vai para o próximo degrau foi assim que nós fizemos a parte da tubulação para as lâmpadas de led dessa escada vamos interligando uma a outra não esqueça de deixar o seu like pronto pessoal aqui ó uma visão das mangueiras já pronta vamos lá 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 com a ferragem pronta e as mangueiras já passada em cada degrau nós vimos fazendo o fechamento de led da o fechamento da frente de cada degrau e assim que os degraus ficou pronto nós vimos fazendo o travamento das formas já que algumas pessoas nos perguntaram Roberto como este degrau é muito grande não vai correr o risco de abrir durante o processo da concretagem eu disse que não ali abaixo pessoal vocês veem esse que todos esses sarrafo vermelho eles são de eucalipto o qual nós colocamos dois em cada degrau fazendo assim o travamento teve alguns por ser grande demais nós colocamos três sarrafos para aguentar o peso do concreto e o processo de vibração durante a concretagem ok pessoal não percam o próximo vídeo dessa série onde vamos mostrar a concretagem então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje mostrando pra vocês assim mais uma etapa desse trabalho espero que seja útil pra você e espero de coração que você que assistiu aí tenha gostado se gostou deixe aquele joinha se for novo por aqui se inscreva no nosso canal até o próximo vídeo um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí